E se existe uma ligação, e na visão de vocês, qual seria essa ligação entre a moralidade e a ética? Entre a moralidade, a não vivência de uma moralidade por cima dos princípios, ela pode descambar numa degeneração da própria ética, do próprio princípio? Se a pessoa não colocar uma camada de moral por cima? Como é que vocês veem essa situação e se existe alguma ligação nessas duas coisas para vocês? Se uma vivência moral por cima de um princípio ético não pode acabar descambando numa degeneração da própria ética, dos próprios princípios? Se o chefe... Tá, eu vou falar... Eu sei que tu usa... Oi? Não, eu diminui aqui agora, foi melhor. Ah, tá. Bem, eu sei que o chefe vai comentar sobre a diferença da estruturação ética dentro do libertarianismo e a forma mais ampla que tem fora, e a diferença até mesmo das definições sobre a estrutura moral do libertarianismo e as questões que tem fora. Mas, de maneira geral, a estrutura da ética dentro do libertarianismo é uma busca sobre uma lei. Uma lei universal que pode ser aplicada sobre todos os indivíduos de forma de não acarretar conflitos. De uma maneira bem simples. E o que seria a estrutura de moralidade? A estrutura de moralidade, de maneira geral, para traduzir de uma forma bem curta e grossa, seria a fomentação sobre ações baseada em uma estrutura... Uma estrutura deontológica. Tipo assim, ah, tu pode pegar e considerar qual que é a moralidade cristã. São conjuntos de ações que seguem regras do cristianismo. Qual que é uma moralidade anticristã? Uma conjuntos de ação que vai contra as regras do cristianismo. Então, assim, tu pode pegar e fazer essa estruturação. Uma moralidade libertária, obviamente, ela tem que estar alinhada com os princípios libertários. Tem gente que vai pegar e se desalinhar isso, em certos pontos vai dar aquela fraquejada? Acontece. É completamente possível. Na soma, na resultante da moral da pessoa, pode ser o caso que ela tenha mais ações que estão alinhadas ao libertarianismo e poucas ações que estão desalinhadas. O importante sobre isso é justamente o que eu falei na minha apresentação. Que é de extrema relevância que a pessoa adeque a sua apresentação moral, a sua prática, conforme aquelas ideias que ele diz estarem corretas. Se uma pessoa se diz que, por exemplo, agredir é errado e ela tem uma moralidade libertária, ela não deve agredir. Ela tem que buscar não agredir. E isso aí pode até parecer uma coisa meio bobinha de você dizer assim, mas isso é óbvio. É óbvio até que você comece a ver que a vida não é simples. Ela não é preto e branco. Ela tem vários tons de cinza, várias nuances, várias coisas que você tem que ir analisando. A questão da moralidade, como eu estava dando o exemplo antes do... Ah, é pró-cristão ou anticristão? Esse valor moral. Objetivamente, a gente pode ver isso daí. A gente pode ver o que é moral e moral dentro de uma referência. Pode ter gente que vai dizer, ah, mas se a gente usar um referencial absoluto, por exemplo, sim, vai estar sob um referencial. Esse é o ponto geral. A segunda coisa que eu digo é, tu pode ter uma análise multifatoral de valores morais. Tu pode pegar e analisar. Ah, por exemplo, assim, rinha de cachorro. Exemplo meliatório. Ah, isso daí, considerando a ética libertária, seria moral ou imoral? No caso, a gente usa a palavra ético ou antiético. Tu poderia dizer que não. Não é antiético fazer uma rinha de cachorro. Agora, tu pega e coloca, assim, uma mentalidade de proteção dos animais. Vamos pegar um seguidor devoto de São Francisco de Assis, se eu não me engano, não são padrões dos animais. O chefe pode me corrigir se eu estiver errado. Mas tu pega um cara desses aí, ele estaria atuando de uma forma imoral conforme seus alinhamentos, suas convicções e tudo mais. Então, o ponto geral que eu digo é, tu tem essa questão de análise sobre a estrutura, do que é o certo e o errado. Tu pode pegar e fazer isso aí sobre análise de moralidade, que são certos conjuntos normativos que não buscam necessariamente evitar conflito, mas sim um código de conduta, né? Que daí tem uma pequena diferença da ética sobre isso. E o importante é, assim, tu tem que pegar e ter uma moralidade coerente em quais são os princípios morais que tu diz seguir. Porque se tu não tiver, tu não só vai estar traindo esses princípios, como também se tu for introduzido a uma sociedade que se diz alinhada com esses princípios, mas na tua atuação, nas suas convicções, na sua potência, vamos colocar uma palavra, copiando o dicionário do chefe, se tu, tipo, na sua potência, tu pega e diz que tu é a favorável em seus assuntos, tu não é, tu no final não está só se enganando, estás enganando todos os outros e tu está prejudicando não só as pessoas que depositaram algum grau de confiança em ti, como a tua própria busca sobre a verdade, porque tu nem sequer se conhece para saber em que direção tu está indo. É a própria estrutura que o Ropa falou naquela conversa. A gente sabe para onde a gente quer ir, mas a gente precisa saber onde é que a gente está e quais são os caminhos. sem essa estrutura, sem a gente saber o que está acontecendo, sem um diagnóstico da realidade e sem um plano de nível individual, principalmente, coordenado contra os indivíduos, não é um plano coletivo. É tipo, eu planejo para mim, tu planeja para ti, a gente conversa e talvez a gente planeja entre a gente alguma coisa. Não existe essa de um terceiro libertário iluminado da cadre, da sua torre de marfim, dizendo como que a gente vai mover as peças no tabuleiro e assim a gente vai ter libertarias para todo mundo. Quem acha isso tem que ler um pouquinho de Hayek e Mises para entender o problema informacional. Mas toda essa estrutura, se tu começa a ter uma moralidade dissonante, tu vai ter uma ruptura completa das instituições e do sistema. Então, é por isso que até reitero o meu ponto, libertários têm que ser conservadores, conservadores têm que ser libertários. Se tu tiver qualquer dissonância entre o que tu age e o que é a verdade, o que são as suas ações e o que é a verdade, se tu tiver dissonâncias nisso daí, tu vai estar vivendo uma vida no qual tu não consegue pegar e atingir ela. Tu está se afastando efetivamente da verdade em cada ação no qual tu não segue as tuas convicções. Aquilo que tu disse é verdadeiro e tu não segue, tu está se afastando sobre a busca da verdade e cada vez que é mais difícil voltar a isso. Por isso que eu falo para o pessoal, quem já está no caminho errado é muito difícil voltar atrás. É muito difícil um funcionário público libertário admitir que ser funcionário público e libertário não faz sentido. E é muito difícil o cara se exonerar. É muito difícil o cara largar as coisas ou ele traçar um plano de saída. Ele está na situação que ele é isso aqui, a situação ideal seria essa outra, tem que traçar o plano. Muita gente não faz. Por quê? Porque eles acham que a situação deles não é aquela. Então eles não têm um problema e eles não têm que consertar nada. Tá. Você mandou agora. Se uma camada de moralidade tem alguma relação ele está perguntando se uma camada de moralidade tem alguma relação com a proteção dos princípios. É a mesma pergunta, né? Eu vou colocar a minha opinião, as minhas palavras com o que o Ford disse. Concordo com ele dentro do âmbito do libertarianismo, dentro das definições modernas das palavras moral e ética, que a gente usa mais nesse meio. Dentro da filosofia clássica, dentro da educação clássica e desde muito tempo, né? Isso mudou há poucas décadas atrás ou século, um, dois séculos atrás. Ética e moral são exatamente a mesma coisa. Ética é uma palavra grega, moral é a palavra latina para ética. Sim, eu não fiz essa relação porque eu trato ela diferenciada não como sinônimo. Mas é só uma questão de eu colocar uma notinha. Perfeito.